Olá gente, tudo bem? Estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu estarei falando para vocês sobre meus perfumes contratipos e inspirações. Se vocês quiserem saber tudo sobre eles, vem comigo! Bom gente, inicialmente eu estarei falando porque meus contratipos e inspirações. Eu poderia estar falando de perfumes importados, de perfumes nacionais, mas o foco hoje, eu não queria falar sobre eles. Eu queria falar sobre os contratipos e as inspirações porque às vezes as pessoas não dão nada para elas. E tem algumas que são excelentes, né? Como eu acabei me surpreendendo com uma marca que eu estarei mostrando para vocês aqui que eu não conhecia, mas a embalagem em si já inicialmente me chamou a atenção e eu fui experimentar e amei, tá? Que seria esta aqui. Esse daqui é o The Wish, The Lancome International. Gente, inicialmente eu não conhecia essa marca, para mim esse daqui era um perfume importado realmente, né? Não era uma inspiração e eu acabei me apaixonando inicialmente pela embalagem, tá? Quando eu sentir, que geralmente eu gosto de sentir o perfume primeiro aqui, porque eu consigo sentir melhor a fragrância que, pelo menos que vai ficar na minha pele, é a mais próxima, né? Que não vai vir o álcool e não vai vir as notas de saída, que geralmente são as que você sente inicialmente e depois elas acabam evaporando. Então eu preferiria sentir por aqui. E quando eu senti, assim, gente, é um cheiro muito chique, pensa, olha, é muito chique o cheiro desse perfume. Então, eu fui perguntar para a menina sobre a marca, né? Ela falou, não, eles trabalham com inspirações com algumas fragrâncias próprias, né? Que a marca nasceu em 96 e ela já está por alguns países, como Ásia, França, Estados Unidos, China, Brasil, Dubai, entre outros. E aí ela foi me falando sobre a história da marca e eu lá, cheirando o perfume, né? Que nem um louco. Cheirando, cheirando, cheirando. Aí eu falei assim, eu vou passar um pouquinho na minha pele. Peguei e apliquei. Gente, e eu estou cheirando esse perfume e falando, ele me lembra algum. Aí ela falou assim, realmente, ele é inspiração do Hypnose de Lancome. Gente, eu não vou falar que ele é parecido, tá? Porque eu senti ele também, não é parecido. Ele lembra muito. Muito mesmo. Só que a fragrância desse perfume e a fixação dele é excelente. Aí eu fui perguntar para a vendedora e fui ler também na internet referente as notas desse perfume, né? Da família fativa dele. E fala que as notas de saída dele contém maracujá, laranja. Só que eu não sinto isso nas notas de saída desse perfume. O que eu sinto de imediato, quando você sente, eu sinto a fragrância da tuberosa e de vanila. Eu não sei porquê. Era para me sentir realmente as notas de saída. Mas eu não sinto as notas de saída nesse perfume. O que eu sinto muito forte é a fragrância da tuberosa e da vanila. Mas ao aplicar na pele. É maravilhoso. Realmente a embalagem dele é excelente e a fixação dele é muito boa. E realmente ele lembra um pouco hipnose de Lancome. Mas não é idêntico. E façam como eu. Se vocês conhecem, tiveram vontade de experimentar, passa na pele para vocês sentirem. Veja como vai ficar. Veja uma permanência do perfume na pele. Depois vocês comprem. Eu não compro perfume de imediato. Quando alguém fala, ai esse perfume é bom. Compra. Não. Eu geralmente, quando eu vejo um perfume que eu me apaixono pela embalagem. Que é a primeira coisa que me atrai no perfume. Aí eu vou sentir ele. Experimentar. Aí depois eu vou comprar. Tá? Então esse foi o The Wish de Lompo International. Bom gente. Aí a pessoa gostou desse perfume. Né? Voltou na loja. E viu outras fragrâncias. Aí eu acabei me apaixonando por esta aqui. Que é a Pure Love. Também da Lompo. Tá gente? Gente. Isso daqui é um frutal. Um floral frutal maravilhoso. Pra quem gosta de perfume com cheiro de manga, pera, melancia. É divino isso daqui. E incrível. Não contém pera em sua família olfativa, gente. E a primeira nota que eu sinto nesse perfume é pera. Eu não sei o porquê. Eu sinto pera. Tá? Ai é divino. Eu não tenho o que falar, gente. É um... É um... Olha. É um cheiro tão bom. Que não dá pra explicar. E ele é inspiração de... Se eu não me engano, tá, gente. Eu procurei na internet pra saber qual era a inspiração desse perfume. Teve pessoas que conhecem, que já me falaram também. Que realmente ele lembra muito o Daisy de Marc Jacobs. Eu não conheço. Se alguém conhece e já viu, deixa o comentário aqui. Gente, ele é um doce frutado maravilhoso. Não tenho o que falar desse perfume. É divino. Fora a embalagem. Que eu achei moderna. Né? Gente, é perfume feminino? É perfume feminino. Só que... É como eu já tinha comentado há um tempo atrás. É... Eu acho... É... Esse negócio de perfume feminino e masculino. Um pouco já... Antipara. Um pouco passado. Porque hoje em dia perfume pode ser compartilhado. Né? Várias pessoas... Eu já conheço muitas pessoas que usam perfume... Mulheres que usam perfumes masculinos. E muitos homens que usam perfumes femininos. Então hoje em dia... Pra mim... Não tem mais essa de perfume feminino ou masculino. E sim perfume compartilhado. E esse pra mim é um perfume compartilhado. Tá? As notas de saída desse perfume... É limão e lima. Gente, só que não tem nada de cítrico nesse perfume. Nada de cítrico nele. Eu, pelo menos... Não consigo sentir. Tá? Meu olfato pode estar errado. Mas eu não consigo sentir. As notas de coração dele tem maçã... E as de fundo, vanila. Só que eu não sinto vanila também nesse perfume. Eu só consigo sentir pera. Pera e pera. Perfume. Eu não sei se é por causa da composição. Porque acaba exalando essa fragrância. Mas eu amei esta fragrância. Desse perfume de... Por Love de Lancôme International. Agora, gente. Esse próximo perfume é da Rino D. É uma... Ele só tem a venda por catálogos. Ou alguns... Alguns sites agora, se eu não me engano, está tendo. Tá? Eles são contratipos. Ou seja, eles são idênticos aos originais. Esse daqui, ele é o... Ele é o contratipo do 212 VIP Man. Masculino. Gente, é idêntico. Assim, de imediato, a embalagem dele não chama muito a atenção. Porque é uma embalagem simples. Tá? É uma embalagem simples. Né? Aqui vem traduções gold. Só que... É perfeita a fragrância desse perfume. É muito parecida, gente. Eu já espirrei ele num braço e o outro no outro. Não dá pra saber. Sério. Eu, pelo menos, não senti diferença. É idêntico. E a fixação desse... Realmente é muito boa. Pelo menos na minha pele, ele fixou muito bem. Eu usei ele hoje num dia quente, que geralmente em dias quentes o perfume acaba evaporando. Pelo menos na minha pele, tá? Evapora um pouco mais rápido. Mas esse ficou com a fixação ótima. E eu amei este contratipo. E o outro contratipo que eu tenho é da Le Senechal. É este daqui. Eu comprei ele pequenininho porque na hora que eu senti, eu gostei. Mas ainda bem que eu comprei um pequeno. Por quê? A fixação dele na pele não é muito boa. Tá? Esse daqui, ele é o contratipo do Lacoste Red. Gente, na hora que você sente, é idêntico. Muito parecido. É idêntico. Idêntico. Só que ele deixa a desejar na fixação. A fixação dele não é muito boa. Assim, na minha pele, coisa de três horas, eu já não tava sentindo mais nada. Tá? Assim, de semelhança, é muito parecida. Agora, por fixação, eu já não gostei. O bom é que o frasquinho depois, eu posso acabar utilizando, né? E ele é legal porque dá pra carregar na bolsa. Né? Então, gente. Estes foram os meus contratipos em inspirações. Tá? De algumas fragrâncias que eu tenho, que eu amo. Se vocês gostaram, dê um joinha, tá? Aqui no vídeo. Compartilhem o vídeo. Se ainda não seguem a gente nas redes sociais, nos acompanhem. Eu vou deixar o link do blog aqui pra vocês derem uma passadinha lá e conferirem a resenha de cada um desses perfumes, tá? E desses contratipos em inspirações que já tem tudo lá no blog, tá? Se ainda não está acompanhando a gente aqui no blog, acompanhem, tá? Aqui, ó. Eu vou adorar, tá bom? Então, um grande beijo. Até o próximo vídeo. Eu amei falar sobre perfumes. E logo mais, eu venho com perfumes importados e nacionais. Tá bom? Beijão. E tchau, tchau.